E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou escolher uma nova mini-moto. Isso mesmo, galera. Eu andei pensando aqui e eu cheguei numa conclusão que eu vou comprar uma nova mini-moto pra mim. Vocês sabem que eu tenho essa mini-moto aqui, a do surfista prateado, né, mano? Essa coisa louquinha aqui que a gente andou personalizando. Ela é uma mini-moto muito antiga aqui no canal, ela já tá com a gente faz bastante tempo. Essa mini-moto aqui, ela é muito guerreira, tá ligado? Essa mini-moto aqui, ela já andou na rua correndo. Essa mini-moto aqui já fez drift no fundo de casa. E essa mini-moto aqui já até desceu do escorregador direto na piscina. Isso mesmo, essa mini-moto aqui já desceu de um escorregador igual esse daqui, tá ligado? Ela desceu, mano. Então aquela mini-moto ali tem história, tá ligado? Aquela mini-moto ali tem muita história e eu acho que chegou o momento dela ter uma parceira, né? Dela ter uma irmã aqui no canal. Ela tem outros brinquedinhos aqui de companhia, tipo o Batmóvel, a BMX, né? Mas ela aqui é a rainha, mano, aqui do fundão aqui de casa, tá ligado? Então vamos ligar ela aqui pra vocês verem. Essa mini-moto aqui, tá ligado? Ela é muito barulhenta, tá ligado? Eu acho que tipo assim, que ela é só o cano. E além dela ter feito tudo isso, ela já levou uma loirinha na garupa ainda. Então, mano, essa mini-moto aqui, ela é pancada, tá ligado? Ela merece uma nova companheira. Vou mostrar aqui pra vocês o jeito que é o barulho dela, a força dela, né? E vamos dar uma olhada nas mini-motos que tem pra comprar. Porque a gente tem que escolher uma irmã aqui, ó, pra nossa mini-moto. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vai lá. Tá ligado, né? Tem que ir mesmo, ó. Vamos aqui, hein? Só não ligar aqui, nossa proteção. Vamos chamar com a proteção, né? Vale. 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 Mano, a bichinha é bruta, né? Bom, vamos ver o que tem ali, mano, para a gente poder escolher. Porque além de dar uma irmã para a minha Minimoto, eu vou ter outra Minimoto. Então quer dizer que dá para a gente, sei lá, fazer uma corrida de Minimoto, um pega de Minimoto. Dá para fazer bastante coisa. Capou a corrente. Bom, vamos pesquisar no Google aqui uma Minimoto que a gente pode comprar. Vamos digitar aqui, ó, Minimoto 50 cilindradas. Vamos ver o que nós encontramos. Eu vou procurar uma Minimoto de 50 cilindradas porque aquela Minimoto ali, ela tem 50 cilindradas. A que eu já tenho aqui em casa. E eu não acho que seria muito legal eu comprar uma irmã para ela, para a gente poder tirar uns pega junto, com mais potência que ela. Tipo uma de 125, né? Uma de 125, ela é bem forte. Não que a brincadeira não seja legal, mas eu quero uma irmã para a minha Minimoto, uma nova parceira, tá ligado? E eu pesquisei aqui no Google aqui, já apareceu várias. Vamos dar uma olhada aqui nas Minimotos que tem. Olha essa daqui, mano, toda, nossa, toda detalhada, né? O quadro laranja, olha os detalhezinhos ali. Caramba, ó, pneuzinho de trilha. Essa é legal, hein, mano? Legal, hein? O preço? 2.690, né? Meio carinho, né? Só que é nova, né? Vamos ver se tem outra cor aqui, ó. Tem outra cor também, ó. Tem um azul ali com preto, mano. Olha que legal esse azul com preto. É, essa aí pode ser uma das possíveis Minimoto aí. Vamos ver esse outro modelo aqui. Nossa, esse modelo aqui é louco, hein, galera? Esse modelo aqui, eu acho que, tipo assim, é um dos que eu mais quero ter. Porque aquela ali que eu tenho, ela é um modelo, tipo, meio cruzinha, né? É um modelo meio, tipo assim, mais alto. Já essa daqui é um modelo mais esportivo, né? Olha lá. Ó, parece, tipo, sei lá, mano. Parece uma moto grande mesmo. E, tipo assim, dá pra gente personalizar aquilo ali e, de repente, deixar até do nosso jeito, né? Sei lá, pegar uma motinha dessa, personalizar ela e deixar igual a BMW S1000. Só que em uma Minimoto, sabe? Mandar pintar as carenagens. Eu acho que ia ficar louco, hein, mano? Olha essa preta, mano. Parece uma R1, tá ligado? Ai, ai, ai. Qual será que vai ser a nova Minimoto aqui do canal, hein? Vamos pra próxima? Olha essa outra aqui, mano. Modelo meio azul, tá ligado? Nossa, olha que legal, velho. Olha que legal essa daqui. Só que essa daqui lembra bastante a que eu tenho, né? É bem parecida, né, com a que eu tenho. Mas olha que louca, velho. Tem vermelha também. Galera, será que não pode ser uma dessas aí? A próxima. E ali, ó, detalhe, ó. Tem uma criança ali do lado de um metro e pouco. Aí vai um gordo igual eu, né? Tá bom que eu dei um emagrecido e tal, né? Dei um emagrecidia, mas vai um pesado igual eu ali em cima. Porque a pança tá aqui, meu amigo. Vocês tá achando que eu emagreci a pança não saia daqui? Ela tá aqui inteira. Tá aqui, vivona da Silva. Olha lá, tem um modelinho verde também. Lembra o Kawasaki, né? Lembra o Kawasaki? Bom, bem legal essa daqui. O preço, R$2.100. Tá mais barato do que as outras que a gente já andou olhando aqui nesse vídeo. Vamos pra próxima. Vamos ver aqui qual que vai ser a próxima que a gente vai encontrar. Olha essa daqui. Diferenciada, hein? Diferenciada. Tô parecendo, sei lá, aquelas motos gringas. Mano, essa daqui tá parecendo a minha Minimoto. Caramba, é a minha Minimoto, Ana. É a que eu tenho. Só que nova, né? Olha a carenagem, galera. Igualzinho. Olha aqui atrás, ó. Essa parte aqui atrás, a minha, tem ali o lascado ali que acabou de cair no chão. Na hora que eu fui gravar, ele se quebrou, só que ficou em off. Tá ligado? Olha lá. É igualzinho, mano. É igualzinho a minha. Só... É, a minha não tem chave, né? Tem a minha ligação direta. A minha é chavosa, na verdade. Essa aqui tem chave. Então não é igual a minha, porque a minha não tem chave. Tá ligado? Mas olha lá, igualzinho, mano. E R$1.999, né? Carinho, né? Eu acho que com mais um pouquinho, se for pra comprar uma nova, dá pra comprar uma carenadinha, né? Dá pra fazer tipo uma Mini S1000, vocês não acham? Não sei, mano. Eu achei legal essa opção aqui. Vamos pra próxima. Que é bem parecida com aquela que eu gostei. Ó, essa daqui. Azul e branco. Ó, que legal, galera. Azul e branco. Mano, ó. Essa aqui dá pra dar um talento, hein? Tem outras cores aqui também? Ah, tem outras cores, ó. Tem azul e branco. Tem vermelho e branco. E tem preto e branco. Tá. Bem legal. R$1.899, hein? Aqui tá mais barato, hein? Vamos pra outra aqui. Olha essa daqui. Mano, bem parecida com a última aí, né? Bem parecida com a última. Acabou mudando a cor. O preço variou. Tá ali, ó. R$2.448. Essa daqui é louca, hein? Mano, olha essa, velho. SMX? SMX o nome? Essa eu nunca vi, hein? 50 cilindrada. Mas, ó. Mano, que minimotinha bonito, hein, velho. Olha lá, que louca, galera. Hã? Lembra o formato da minimoto que eu tenho, mas não tem nada a ver. A lateral ali, ó. Que louco, hein? Ó, que louco. Tem outra cor aqui. Tem vermelho e preto. Tem aqui azul e preto. Ó, azul e preto. Que louco. E verde e preto também. É. Estamos aí com a forte opção aí de minimoto, né? Pode ser que sim. O preço, R$2.890. R$2.890. É. Quem sabe, né? Não sei. Vamos pra próxima. A próxima aqui, ó. Modelo MXF. Ó que legal, galera. Esse modelo MXF. Mano, bonito, hein? Ó. Quadro altinho. Banco largão. Quadro dela ali, prata. Parece até moto grande, né? Ó. Fala aí, meu querido. Vamos ver, vamos ver. Vai ligar o trem? Vamos ver se... Bem louco, hein? Quem tá aí nisso? Não ligou. Mas, mano, bem bonita aí a motinha, hein? Minimoto 50 cilindradas. 49 cilindradas essa daqui, mano. Bem top, sabe? Vamos dar uma olhada aqui numa maiorzinha? Sei lá, vamos ver uma de 125 cilindradas. Só pra gente ver. Mano, bem maior. Já dá pra ver que é bem maior. E o preço é bem maior também. O preço é bem maior, mano. Olha aqui. R$7.000. ProTorque. Se a ProTorque quiser me mandar uma dessa aí, eu aceito, mano. Ô, ProTorque, manda uma mini moto lá pro Mike 021 125 cilindrada. Que eu vou levar minha mãe pra dar uma volta comigo na garupa. Pode mandar. Vamos ver essa mini moto aqui da Thunder. Thunder, que fala... Ih, olha lá, mano. Tem até partida no pé. Ah, eu não tô ligando nem minha moto direito no pé. Eu tô dando tranco, eu vou dar tranco no pé da mini moto? Ah, não. Aí não vai, mano. Ó, tem trocador de marcha. Caramba, isso aqui é uma moto. Ela é de mini moto, não tem nada isso aqui não. É muito grande, rapaz. Vamos ver o que a gente vai aprontar aqui com ela, né? Arrumar essa corrente aqui. E olha a lateral que eu falei pra vocês. Que era bem parecida com a daquela motinha lá. E o guidão, mano. Pra vocês verem. Só que eu acho que agora é a hora de ter uma nova modelo aí de mini moto no canal. Por isso que eu acho que aquela carenadinha é a nossa cara e daria muito certo aqui. É o que eu acho. Vamos dar mais uma pesquisada. Vou ver se eu acho umas usadas aqui na minha cidade. Quem sabe a gente não compra, né? Quem sabe a gente, não sei lá, não faz até um teste lá na hora de comprar. Me segue lá no Instagram pra você ficar ligado em tudo que eu tô postando. E por hoje é só. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui!